Tá de volta aí o Rondinha mais novo. Esse motor, pessoal, olha como que tá, ó. Não tem uma gota. Trocar o óleo do motor com o motor frio ou quente. É sempre interessante, tanto quente como frio. Bom, é aquele que atende a norma. Todo aditivo, ele tem que atender. Em caso de 30 reais, o cara prefere colocar um produto inferior. Mas olha, limpo, pessoal, limpo. Então pode acontecer quando você faz limpeza na TBI, Mais uma dica de ouro aí pra quem assistiu o vídeo até agora. Aí é onde dá pau no câmbio, dá pau na direção, dá pau no arrefecimento. E quem gostou da revisão aí no Rondinha, aquele like pra dar uma força. Fala, pessoal, ligado aí na manutenção dos Rondinha na Jotec. Beleza? E aí, pessoal, vamos ver quem retornou aqui? Então está de volta aí o Rondinha mais novo na Jotec. Esse Rondinha é do Gilvan. Na realidade, é do filho do Gilvan. É que eu tenho contato com o Gilvan, né? Então ele esteve aqui há um ano, um ano e um mês. Há 13 meses. Então ele voltou pra gente fazer aí uma preventiva, né? Uma preventiva. Vamos ver quem falou que tem um ruidinho que está difícil de solucionar. Então esse carro quando veio aqui, ele estava com apenas 49 mil. Então ele rodou 5 mil quilômetros nesse tempo aí. O óleo, acho que é o óleo que a gente colocou, a Voline. Inclusive dessa vez ele falou, ó, quero colocar um óleo sintético. Porque quando ele veio aqui, estava com 20,50. Que o filho dele disse que estava no manual, coloquei o óleo que estava no manual. Só que a gente conversou, falando, não, esse óleo aí já está ultrapassado, né? Aí colocou 10,30. Então agora a gente vai colocar um sintético aí, 5,30. Então eu peguei esse da Shell aqui, né? Que fala que é um óleo aí com, como é que se diz, aditivos de última geração. Né? Então beleza. Pelo menos pra que nem ele no caso, esse carro é o segundo carro dele, né? Que o filho dele tem outro carro. Então não roda tanto, né? Então tu pode fazer a troca uma vez por ano. Então sintético tranquilo. Dá pra você fazer a troca uma vez por ano sem problemas. Arrefecimento. A gente não fez da última vez. Então o que a gente não fez da última vez, a gente vai fazer agora. A única coisa que a gente vai repetir vai ser as válvulas, né? Bom, encostou aqui, a gente já confere as válvulas. Que é serviço rápido nesse carro. Né? Então o Juval é exigente na parte de qualidade, pessoal. O que tem original de compra. Né? Que nem filtro. Por quê? Esse filtro aqui, ele é padrão, é de vários modelos, né? Só junta que a gente ainda consegue, né? Inclusive eu encomendei uma junta de cabeçote desse modelo pra ter reserva aqui. Que ainda tem, né? Termostática. Pediu pra ver que também ela serve em outros modelos, né? Então é assim. Esse carro, sempre, esse motor, né? Sempre usou aditivo. Então dificilmente a gente vai encontrar um sistema oxidado. Então vamos inspecionar, mostrar como é um carro cuidado aí mesmo. O KM é baixo, mas ele tem mais de 20 anos. Né? Se você tivesse 10 anos aí na água, com certeza, esse radiador já tinha estourado. Esse radiador, tá vendo? O original dele. E acredito que não tem obstrução nenhuma. A gente vai ver isso. Mangueiras todas originais, abraçadas. É novo. Esse carro, esse motor, pessoal, como que tava. Um ano, ele não lavou não. Do jeito que eu entreguei pra ele e tal. Não tem uma gota. Tem uma gota. Então, esse carro da outra vez, a gente viu que o proprietário anterior andou... Passou em oficinas que iam andar trocando peças desnecessárias. Trocaram bomba d'água, trocaram o tensor da dentada. Os amortecedores tinham sido trocado, colocaram o cofap e tava ruim. Aí foi onde a gente colocou os monro, né? Aquele monro espectro, uma coisa assim, especial. Só que mesmo assim, passou um tempo, ele comprou no Mercado Livre. Não era por coincidência, a loja que vendeu é próxima aí de Barueri, né? Aí ele levou lá com esse ruído e pediu pra trocar o amortecedor. Que ele achava que era o amortecedor que tinha dado problema. Mas trocou o amortecedor, não resolveu. Aí ele passou aqui. Isso foi ano passado, né? Aí ele trouxe um dia aqui, a gente deu uma olhada rápida. Aí eu vi um pivô. Eu vi o pivô superior com folga. Falei, ó, pode ser que seja esse pivô. A gente trocou. Aí fizemos um teste e andamos com o carro. Zerou. Ah, acabou o barulho. Só que é... É aquele negócio. Às vezes, esse negócio de barulho é complicado. Só de desmontar ou mesmo de suspender, baixar, o barulho some um tempo e depois volta. Ele nem falou nada pra mim. Ele falou ontem, ó, aquele barulhinho voltou. É tipo um rangido. Quando passa em quebra-mola, né? Mas é, pessoal, é complicado, viu? É, isso aí é complicado. Mas mesmo assim, vamos desmontar esse lado tudo aí e ver o que pode ser, né? Isso não dá pra garantir que resolve, não. Acaba virando uma característica, né? Mas vamos, vamos. Esse carro merece uma atenção. É que esse carro é muito, muito conservado, né? É considerado aí um... É um carro aí, como que se diz, de colecionador até, né? Mas ele usa aí normalmente no dia a dia. Então, outra coisa que a gente não fez, a direção, né? Que é que troca o fluido. É... O que mais? Ah, tá. Ele pediu pra ver os bicos. Apesar que o carro tá perfeito. Ele veio de... Ele viajou agora, essa semana, pra Caraguá. Foi e voltou. Mas ele quer que confere. Vamos ver os bicos, né? Troca o reparo. Eu tenho aí da ADS. Aí ele comentou do atuador. Né? Aquele atuador que você falou que enrosca e tal. Eu posso ver aqui no lugar. Eu tiro o motorzinho, né? Só tiro o motorzinho e ver como que ele tá. Se a gente estiver enroscando, a gente retira. Eu pensei, não, não, por causa de uma junta ali que não tem pra vender mais. Apesar que eu tenho percebido que esse rotorzinho ali, ele dá pau quando o arrefecimento não é cuidado. Quando ele não é cuidado, aquilo que parece, a água não passa lá no rotorzinho. Ela passa no outro, no outro, na outra câmara, né? Mas é interessante. Quando o sistema é tudo mal cuidado, aquele rotorzinho lá trava. Então é sempre o aditivo desse motor, né? Então acredito que não vai ter esse problema. Ok, pessoal? Então vamos iniciar aí, fazer essa preventiva e deixar ele zeradão. Eu não sei porque a Honda descontinuou esses bicos aqui, né? Tudo bem, é um bico de metal, né? Deve ser ultrapassado. Mas, olha, 20 anos e as telinhas, ó, tudo intacta ainda. Tudo bem, deve estar suja já, né? Mas ela não deteriora. Mas, beleza, reparei na DS aqui. Vamos trocar essas pontinhas aqui, ó, nem sei se compensa trocar só quando tá quebrada. Eu troco só quando tá rachada, quebrada. Mas no kit aqui vem essas ponteiras. Ok? E aqui, pessoal, foi o que eu disse, hein? Tirei aqui o motorzinho, o rotor livre. Ó, livre, livre de tudo. Então não tem porquê retirar fora, não. Então a coisa que eu vi aqui é que essa mangueirinha já foi trocada. E não foi na última revisão comigo, não, hein? Colocaram a braçadinha de aperto, não encostaram direito, mas... Tá aí, né? Não tá vazando nada. Ok? Então tá aí. Quase 42, 40, 40, quase 43, 41. Então tá chegando até 3ml aí. Vamos colocar no banho, o ideal é ficar tudo ali em torno de 43, né? Pessoal, verifiquei aqui as 16 válvulas. Só tem uma que tá um pouquinho, mas é do jeito que eu deixei. Essa aqui, ó, ela tá meio injusta. Então vou dar uma aliviada. Mas as demais, tudo beleza. Tá, então 5 mil quilômetros, ó. 5 mil quilômetros não é pra sair fora, não. Tá? Então só vou dar uma aliviada, né? Essas outras eu vi também, tá tudo ok. Pessoal, filtro de óleo original Honda. Então tem uma diferença grande aqui nessa borracha de vedação. Então os filtros aí, normais, isso aqui é o Mali. Ele tá pesado, mas não tem óleo. É, deve ter óleo lá dentro. É, normalmente essa vedação, ela é só encaixada aqui. Esse aqui tava bem encaixadinho, é que eu soltei já. Inclusive o FRAM, que eu tenho utilizado bastante. Às vezes você tira o filtro e a borracha fica lá no bloco do motor. Tá? Eu tô utilizando agora mais da TechFill. Agora o Honda, pessoal, não sai. Ela é tipo prensada, né? Já no processo de fabricação. Então vocês veem a superioridade aí, né? E sempre falo sobre o número de furos. O original ele tem oito. Né? O FRAM, o Mali também tem oito. Agora o MAM não. O MAM só é quatro. Ele tem quatro furos. Então eu acho esquisito o MAM. Mas, beleza. Filtro é... Tem várias marcas aí que atendem. Ele tem o motor Fire e serve, pessoal. Agora uma pergunta que um rapaz me fez a semana, um cliente. Eu vou até passar a minha opinião agora. Ele perguntou pra mim, qual é o ideal? Trocar o óleo do motor com o motor frio ou quente? Pessoal, se me perguntasse isso há, sei lá, um ano atrás, eu ia falar que era quente. Falei, não, tem que ser com o motor quente, porque é o óleo afina e ele escoa totalmente. No manual do carro, acho que não diz isso, né? Não fala nada lá a respeito disso. Mas eu fazia manutenção num grupo gerador, estacionário, acho que era da Chicago Pneumático. E lá no manual eu falava pra aquecer o motor. Era aqueles motorzão diesel que vai, acho que, mais de 10 litros de óleo, né? Lá pedia pra aquecer, pra fazer a troca. Então, pessoal, o que que dá pra entender? Tá certo, ele quente, ele vai escoar mais rápido. Só que ele quente, o óleo vai estar distribuído em todo o motor. Ele vai subir aqui, pra cima, ele vai estar nas galerias, tá? Mas a diferença básica que eu vejo hoje é a seguinte. Ele quente tem um probleminha. Além de estar, você pode queimar a mão se não tiver com uma luva e tal. E ele faz uma lambança na hora que você tira o filtro. Que aí o filtro vai estar carregado, né? O filtro vai estar carregado, aí ele escorre tudo lá no motor. O fit faz mó sujeira. Mas ele vai danar, vai descer. O óleo que tá na galeria, que tá no filtro, vai sair tudo. Agora de frio, o óleo já vai estar todo lá no kart. O que que era pra escorrer, escorreu. Um dia pro outro parado, né? Então, agora, como o carro tá fazendo revisão. O carro vai ficar parado aqui dois, três dias. Eu vou lá, abro o bujão com o motor frio. E deixo lá escorrer o dia inteiro. É sempre interessante, tanto quente como frio. Começou a pingar, vai lá e coloca o bujão. Né? Coloca o bujão e solta o filtro. Né? Depois de um tempo, solta o bujão que vai sair. E é hoje mesmo. Eu coloquei o bujão onde? Na hora que eu tirei, tava pingando. Aí agora voltou a pingar, né? Mas na hora que eu tirei o bujão aqui, saiu bastante óleo. Então, eu deixo pingando aí, mano. Bastante tempo. Porque é sempre interessante drenar ao máximo, né pessoal? Principalmente quando você vai fazer troca de óleo. Mineral pra sintético, semisintético pra mineral. Apesar que não vai drenar 100%. Vocês viram que esse motor tem um colo aqui onde ele vai comando. E ele fica sempre cheio de óleo. Né? Só que é a menor parte. Que negócio aí tava o semisintético. E olha, ele trocou 5 mil quilômetros. É a segunda troca de óleo, hein? Ele trocou pelo tempo, então, né? Ele trocou com 6 meses. Devia tá com 2, 3 mil quilômetros e trocou. Mas o sintético não é necessidade não, pessoal. O sintético pode trocar com 1 ano. Mesmo que não rode 5 mil. O sintético pode rodar até um pouco mais de 5 mil. Né? Pra quem pega estrada, bastante estrada, pode trocar com 10 mil. Ou 1 ano. O que vem ser primeiro? 10 mil ou 1 ano. Ok, pessoal? Então, fica essa... Então, hoje eu não... Tanto faz. Frio ou quente. O que vai interferir vai ser o tempo de troca. O tempo pra escoar, né? E a sujeira que faz, né? Então, hoje eu prefiro até fazer a troca frio, que é mais tranquilo. Pessoal, uma pergunta que recebo muito. Qual auditivo você recomenda fora do original? Porque é muito caro. O original tá muito caro. Pessoal, 140 reais deve estar na faixa. Então, o Gilvan trocou esse fluido há... Vai fazer 3 anos. Ele trocou em junho de 2018. Ali pede pra trocar com 24 meses, né? Só que esse carro tem apenas 53 mil. Então, faz 3 anos que tá aí. Vamos ver se compensa ou não colocar o original. Então, esse aqui é novo, zerado, que ele trouxe. Já tá sem o lacre. Então, ele tem que dar aqui por volta de menos 35, né? Ou 128 aqui, né? 128 graus. Vamos ver. Então, tá lá. 129. É, na realidade, 128 é a tolerância. Mas o ideal é dar o 129, que é menos 35 Fahrenheit, menos 37 graus Celsius. Então, vamos ver agora o que tá rodando aí há quase 3 anos. Como é que tá? Olha lá. Perfeito, perfeito, perfeito. Menos 37, menos 129. Então, é barato ou é caro? Então, fora a aditivação, que a gente mede, também vier a coloração, né? Ver se tem pureza. Tá limpinho, tá? Igual o novo. Aí, a gente vê o quê? Que esse sistema nunca foi retirado. Deu trabalho retirar essa mangueira aqui, ó. Nunca foi aberto, tá? Nunca foi retirada essa válvula. Dá uma olhada internamente como é que tá aí. Se existe oxidação, se existe aquele zinabre. Novo, novo, novo. E vai manter novo aí, trocando a cada 2 anos, 3 anos. Né? Aí, você vê aqui, ó. Ó como que tá internamente. Novo, novo, novo. Então, pessoal, esse... Uma pergunta que o pessoal faz é qual o aditivo bom. Bom, pessoal, bom é aquele que atende a norma, entendeu? Todo aditivo, ele tem que atender a uma norma. Se você for lá na embalagem e não encontrar que ele atende a norma ABNT, ó. ABNT, NBR, tá? Então, você encontra aí alguns aditivos que ele é a base de mono e tileno. Então, esse papo aí que mono resseca peças práticas, que não, que não precisa, que aqui não tem neve, não sei o quê. Eu não vou nessa conversa. Por que Honda? A parte plástica que você encontra no Honda é o radiador. Tem a caixa superior e inferior. Mas tá aí, ó. 20 anos, né? O mono atacou a caixa. Né? Não tem mais. Aqui é tudo metal. Não tem parte plástica. Então, tem alguns carros aí que tem bastante conexões plásticas. Até mesmo coisa da termostática, a valita termostática de plástico. Então, pode ser que aqueles modelos tenham mais problemas. Mas a Honda, não. A Honda, você pode ir com a original. Você não vai ter BO. Ok, pessoal? Então, a válvula, olhando a válvula, tá beleza, né? O que eu considerava ruim, quando começa a desfazer esse material aqui. E essa tá intacta. Só que se for ver, né? Já tem ali um ferrujinho, né? No centro ali. E mudou. Então, isso aqui, ó. Zeradinha. Tá vendo que o sensor desse aqui é cônico? E tem aqui material que parece borracha. Essa aqui não. Ela é paralela, né? Então, vamos colocar a nova, né? Já que ele trouxe, né? Tá certo que essa aqui ainda dá pra usar ainda em algum outro motor aí que esteja em situação pior. Ok, pessoal? Ela começa a abrir com 78 graus. Normalmente, com 82, ela abre totalmente. Vamos montar, então. É, vou colocar aditivo. Esqueci de mostrar aqui o radiador. Será que tá tudo sujo? Cheio de... De incrustações? Tá novo. Zerado. Mas isso aqui não dura pra sempre, não. Essa caixa tá fazendo a hora extra já, hein? É o que eu sempre falo. O interessante é a pessoa ter esse carro por opção. Não por condição, né? Não, eu vou comprar um Rondinha porque dá barato, tá 10 mil reais. Porque esse pessoalzinho não vai ter condição de manter e vai no mais barato, com certeza. Que nem hoje eu mesmo respondi. O cara perguntando qual óleo que eu posso usar na direção sem ser o original, porque é muito caro. Então, as pessoas sempre acham caro o que é bom. Inclusive o arrefecimento, pessoal, eu costumo ter aqui. Eu me incluo nisso, viu? Dessas economias burras, às vezes, né? Que nem eu sempre tenho aqui o original Honda. Aí um exemplo. Às vezes eu cobro a 150 reais o original. Mas eu tenho aqui o da PIC que é 120. Ah, coloca o da PIC, então. Então a gente economiza 30. Nem eu vou ter mais esse da PIC. Não compensa. Em caso de 30 reais, o cara prefere colocar um produto inferior. Infelizmente. Eu não sei se ele já trocou esse fluido da direção. Né? Mas olha, limpo, pessoal. Limpo. Se eu olho, ele é clarinho. Será que você vai colocar aqui? Ele não vai ficar clarinho. Mas tá limpo. Tá vendo? Não é um óleo escuro, não tem pureza. Né? Então, o cara fala, é caro. Um litro. Vai um litro nesse sistema, pessoal. Não vai nem um litro. Vai até menos. Tá certo que se tiver aqui, nem aqui, eu coloquei. Acho que não foi nem meio litro agora. Aí eu vou ligar, vou girar a direção. Ele vai circular, vou vir. E vou trocar um litro. Só é suficiente. Tá certo que se tiver muito sujo, vai precisar de uns dois litros aí. Tá? Mas a direção que não tem vazamento, compensa. Você vai manter o sistema por muitos anos. Agora, claro, se tiver vazando e tal, aí não compensa. Aí coloca como é baratinho mesmo, até poder fazer o reparo. Então, aqui eu fiz a limpeza do corpo, né? E ele pediu aqui pra tirar a folga desse cabo. Eu até tirei um pouco, mas aqui não pode ficar muito justo, muito esticado, não. Se esticar, ele vai ficar acelerando. Então, vamos colocar pra funcionar aí e testar o arrefecimento, o funcionamento em geral. Liga a ventoinha, não transborda, nada. Tudo calminho. Pessoal, tá explicado porque o fluido aqui tá novo. Foi trocado em 2018 também, junto com o aditivo radiador. Então, por isso que tá limpo ainda, né? Pessoal, fazer preventiva é complicado às vezes, hein? Por quê? Porque tava funcionando tudo certinho. Você pode fazer intervenção e ficar com problema. Ele até falou, ó, não tem nada pra fazer no alternador, motor de arranque. Pessoal, esse motor de arranque, pessoal, não há necessidade de fazer aquela lubrificação. Que é feita aí no Niu, por exemplo, que tem uma planetária lá que falta gráfico, começa a fazer barulho. Esses antigos não tem nada disso, não, hein? É um sistema simples que não tem, não precisa de muita lubrificação, não. Alternador, menos ainda. Alternador é blindado e tal, não tem que mexer aí, não. Esse regulador, essa escova, roda 300, 400 mil quilômetros. Beleza? Então, o que aconteceu? Até eu tive que tirar a caixa de novo aqui pra apertar o ar. Então, pode acontecer quando você faz limpeza na TBI, no corpo, sei lá, bico, que eu me enchi aí, né? Me enchi, tirei aqui fora o motorzinho pra inspecionar aqui o eixo. Ele pediu pra tirar folga aqui e tal. O que aconteceu? Ficou irregular o funcionamento. Ficou mais acelerado. Aí, quando você acelerava, ele dava aquela oscilação, certo? Porque não pode, certo? Tem que cair. Ele não pode cair, subir, ficar oscilando. Deixa eu fechar aqui que ele tá... Vai tá saindo ar ainda. Não, não. Deixar sair todas as bolhas. Aí, o que aconteceu? Ficou zoado. Tava acelerado. Tirei a caixa. Tive que apertar lá o máximo, né? Mas não tava... O ar já não tava quase aberto mesmo. Mas é uma dica de ouro aí, pra quem assistiu o vídeo até agora. É... Sobre irregular de marcha lenta. Pessoal, existe no... É no... Autodata esse procedimento. É um procedimento de mexarope. Fala pra tirar fusível backup lá da... Caixa de fusível, não sei o que e tal. E ele manda soltar aqui o... Desligar aqui o atuador com ele funcionando. Tá? Então, eu fiz isso. Eu só vim aqui, desliguei o atuador, ele vai ficar oscilando. Vamos, 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 vai ficar oscilando. Você pluga de novo. Desliga. Apaga a falha, que ele vai dar o erro. A falha apaga a falha, liga de novo. Voltou, meu irmão. Então, é esse procedimento de xarope aí que eu achava que nunca resolvia. Dessa vez, resolveu. Né? Deixa eu fechar aqui e fazer o teste. Então, fica a dica aí. Às vezes, eu já vi cara se matando com isso. Pô, já fiz mil coisas. E ele continua... Continua oscilando a lenta. Opa! Então, ele tá lá, entrou de 750. Ah, ele para e desce. Ele não pode parar e subir de novo o ponteiro, ok? Pessoal, vamos lá. Ruído na suspensão. Então, a melhor situação quando você pega a suspensão tudo estourada, cheio de folga. Então, é certeza que você vai trocar e se não ficar 100% vai melhorar muito, né? O proprietário nem vai perceber. Então, esse carro, falar a verdade, eu nem andei com ele, pessoal. Nem andei, só manobrei aqui e escutei aqui um pequeno rangidinho desse lado. Mas, qualquer carro que eu manobre aqui na frente, meu mesmo, você sair ali e tá cheio de rangida, né? Mas, só que esse carro ali é baixo e caindo. Um carro que tem 50 e poucos mil quilômetros, super silencioso, né? Então, qualquer barulhinho de nada é mais perceptível. Então, aqui, qual que seria a... Eu vim preparado pra desboiar tudo, pessoal. Arrancar aquela bandeira de baixo. Vamos examinar tudo, né? E qual seria a melhor proposta? Ó, vamos trocar tudo pra ver, pra resolver. Né? Quer ficar trocando uma pecinha, depois troca outra, depois troca outra. Né? Complicado. Só que eu já vi caso, pessoal, um cara que trabalha em autocentro. Pegaram um carro importado. Acho que ele devia ser um SUV. E o cara gastou 5 mil reais na suspensão. Que foram trocando, trocando, trocando. E o barulho continuou mesmo. Pois o cara queria o dinheiro de volta, né? Complicado. Então, aqui, pessoal. É... Tirando o amortecedor aqui. A gente vê a bandeja aqui, ó. Perfeita, sem ruído. Esse foi o Pivou que eu troquei. Tá zero ainda. Né? Eu levantei alguma suspeita aqui já. Essa parte de baixo, que eu tava querendo tirar, Tá perfeita, tá vendo, ó. Não tem rangido. Eu achei que ia dar rangido, ó. Quando, ó. Ó, tô mexendo aqui, ó. Não range. Né? Que é normal rangir isso aí, às vezes. Aí, o que que eu pensei? Lógico que eu pegando aqui o amortecedor e mexendo, É... Percebi o rangido. O que que eu pensei aqui em fazer? Na parte de trás, tem uma borracha aqui em volta, né? Na frente, não tem. Eu pensei em passar um cordão de silicone aqui, Né? Pra... Pra isolar a carroceria do coxim. Eu não vou fazer isso. Ele não vai prejudicar em nada. Passar um cordão aqui, Se o rangidinho é esse, né? Vai resolver. Então, aqui tá o amortecedor, pessoal. Esse monro. Foi, acho que, o único que eu instalei até hoje. Não sei se encontra no Mercado Livre ainda esse amortecedor. Mas, olha, aqui é um amortecedor bom, pessoal. Ele tem bastante ação. Né? Ele tem gás. Ó. Solta ele, ó. Tá zerado. Né? Ah, teve um caso aqui, pessoal. O rapaz veio de longe. Só que o dele era rangidão mesmo. Parecia uma carroça. Dava até vergonha. Aí, no dele, ele trouxe aqui, pessoal. O que que eu suspentei? É... Tinha sido puncionado o... Porque não era o original a bandeja. Tinha sido puncionado. Falei, ih, deve ter mexido, cara. Tá mexendo. Falei, vamos tirar fora e mandar soldar. Só que era um domingo. O soldador tava fechado. Aí, peguei... Que ela tava fora de posição. Ela tava muito pra cima aqui, né? Aí, eu peguei e bati mais punção. Falei, ó. Vamos ver agora, né? Montou. Zerou. Zerou. Deu uma volta aí e tal. Foi embora. Lá de Santo André, rapaz. Foi embora. Ah, perfeito. Acabou a... A carroça. Aí, no dia seguinte, ele entra e gota e fala, ó. Minha esposa falou que começou a fazer um barulhinho de novo. Tá pouco, mas tá voltando. Né? Aí, que eu falei pra ele. Falei, ó, cara. Essa bandeja aí, você vai ter que soldar ela. Eu acho que ele levou no mecânico. Eu não sei se o cara soldou. Não resolveu. Ele trocou a bandeja. Trocou a bandeja. E o barulho voltou. Aí, eu falei pra ele, ó, então só pode ser o conjunto mola, amortecedor. Né? O que que pode ser feito? Como é igual o conjunto aqui, mas não é bem igual, não. Você tem que mudar a posição dele, né? Do coxinho. Né? Que ele tem uma posição certa. Mas é possível instalar. Né? Tem que trocar o coxinho. Instalar, mudar de posição. Aí, o que que a gente fez? Desmontei aqui e encontrei essa borracha do coxinho toda rasgada. Por quê? Os caras cortaram a mola. A mola, tá vendo? A mola aqui, ela tem um assento certinho, paralelo. Mas aí, o cara chega e corta aqui. Fica uma pontona viva aqui, ó. Tem um acabamento e tal. Falei pra ele, ó. Tá aqui o problema. Tá raspando aqui ferro com ferro. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos encapar a mola, né? E vamos ver se resolve. Aí, foi feito isso. Encapou. Saiu daqui, normal. Né? Dei uma volta. Aí, resolveu. Perfeito. Só que, acho que no mesmo dia, ele falou que já começou a fazer um rangidinho. Falei, cara. Então, eu acho que a borracha... Eu não tinha que deixar mais borracha pra fora. Não sei, cara. Não sei. E ficou esse rangidinho. E ele, um tempo atrás, entrou em contato comigo. Falou que o problema era o pivô inferior. Aí, trocaram em pivô e acabou o barulho. Então, eu tava aqui o maldito barulho. E era feia a coisa, hein? Então, era só motivo de suspender e descer de novo. O barulho parava por algum tempo. Complicado. E o que eu vi aqui, pessoal? Esse pivô não é original. Esse pivô já foi trocado. Né? Deixa eu ver. Não dá pra ver marca não. Não é original. Isso eu sei. Agora, eu fico naquela. Será que é esse danado aí? Aí, eu pensei em passar aqui a borracha... Passar o silicone aqui. Né? E se... E se continuar rangido, ele é arrumar um pivô de boa marca. Não tem aí. Tem só importadinho também. Né? Um vez, se ele é o autor, ele já troca também, né? Coloca esse importadinho. Que se for ele, vai resolver por um bom tempo. E aqui também, pessoal, eu desmontei pra ver a bieleta. É original. Não tem folga. Beleza. Só que na hora que eu montei, que eu percebi. Não tá... Essas borrachas estão muito cedidas. Não dá aperto. Então, eu vou sugerir trocar essa bieleta também. Vai saber se é surgidinho de nada. Não vem aqui da bieleta. Então, pessoal, começa a achar. Eu acho que é isso. Vamos trocar e ver se resolve. Não tem como ter certeza. Porque é muito pequeno o barulho. Bieleta nova, né? Zerada. A bucha da barra foi trocada. Ela tá... Tá boa. Não vou mexer com isso aí, não. Tá. Aqui que eu resolvi fazer. Passar uma vaselina. Ao invés de passar silicone. Passei uma vaselina aqui. É um teste, né, pessoal? E... O pivô, ele tem... Já tá molão, esse pivô. Então, esse negócio de colocar pivô paralelo. Chinesinho, que nem eu vou colocar aqui, ó. Não é uma melhor opção, não. Eu vou estar providenciando o pivô da Viemar. É, pessoal que trocou o amortecedor. Bateu com a pneumática o coxinho ali em cima, hein? Olha. E aqui, negócio. Você vai dar aperto. Você vê que o negócio não dá aperto. Não vai. Eu pego o torquímetro. Não tem jeito. Já passou do ponto. Ainda bem que o parafuso, ele é bem mais duro, né? O prisioneiro. Então, eu coloquei outra porca. Não é dele. É uma porca de bieleta. Agora de pressão. Mas tá com 50... Torqueado com 50 N. Aí, beleza. Tudo beleza. Só esses dois parâmetros que ficam fora. Mas é isso. Tá fora. De acordo com esse escâneo aqui. Porque as medidas variam que fica sempre abaixo de 10 CAC. E a temperatura fica acima de 2.2. É o normal dele. Né? Então, marcha lenta ficou beleza. Som doscila. Tá chegando a 3 o tempo de injeção aqui. Tá beleza. Tudo aqui. Pessoal, então tá aí. O rondinha mais novo. Pelo menos é o G6. Mais novo na Geotec, né? Então, cada ano que passa, fica mais valorizado, né? Então, ele ganhou preço aí. Olha. O ruído aqui zerou aí, pessoal. Não percebi nada. Mas é aquilo que eu andei falando no vídeo. Mexe e tal. A gente faz o teste aqui normal. Aí, depois, ele chega lá em Santana do Parnaíba. E volta o rangido. Então, ele não tem como garantir. Mas tudo indica aí que poderia ser a bieleta mesmo. Ou pivô. Então, espero que resolva. É outra coisa que eu ia falar, pessoal. Aqui nesse carro. Vocês viram, né? É baixo, caindo. Mas tá na mão de pessoas que gostam de cuidar. Tem condições, né? E tem prazer de manter o carro novo, né? Porque também não adianta nada. Às vezes, o cara até tem condições. Mas o cara é mão de vaca. Ela fala, não vou colocar o fluido original que é muito caro. Não vou colocar o fluido do câmer que é caro. O da direção é caro. O cara acha tudo caro, né? E coloca porcaria ou nem troca. E não quer dizer que o KM é baixo, né? Que tem um tempo, pessoal. O carro é mais de 20 anos. Então, a parte de fluidos tem que trocar. Que nem o câmbio aqui. Ele não foi mexido agora, né? Ele já fez troca total. Agora, aquele cara que pega... Ah, não. O carro tá com baixo quilômetro. Não precisa fazer nada. Aí é onde dá pau no câmbio. Dá pau na direção. Dá pau no arrefecimento. Então, tem que fazer a troca preventiva. A troca periódica. Ok, pessoal? Então, um vídeo aí básico, né? Preventiva. Mas acredito que ficou algumas dicas de valia aí, né? Sobre troca de óleo do motor, né? Como deve ser feito. Sobre o fluido da direção. Marcha lenta. Aquele macete lá da marcha lenta. Que isso aqui, ele ficou zoado. Aí eu resolvi desplugando lá o atuador. Ela voltou ao normal. Tá? Mas logo tem que ter o scanner. Se você não tiver o scanner, Você pode desligar a bateria. Vai lá, desliga a bateria. Deixa o tempo desligada. E liga de novo que ele apaga a falha. Então, o próximo da fila tá ali. Um G7 que tá aguardando a sua vez ali. E quem gostou da revisão aí no rondinha mais novo da Jotec. Aquele like pra dar uma força. E até o próximo rondinha. Falou, pessoal.